Eu comecei no kart, como a maioria dos pilotos, com 12 anos, e aí rapidamente passei pelo kart, ganhei alguns títulos lá sul-americano, paulista na época, depois Fórmula Chevrolet no Brasil, eu fui campeão em 94 pela equipe do Mauro Vogel, que é a que está na Stock Car hoje, fui para os Estados Unidos, dei muita cabeçada lá, fiquei 10 anos nos Estados Unidos, me ferrei muito, até me ajeitar, minha carreira com a ajuda do pai, eu fiz Fórmula Atlantique, depois entrei com meu irmão junto na Indy Light, voltamos para o Brasil, abrimos o cartório da Grande Aviana, que é da família na época, e numa época que era em 98, tipo, 97, que assim, acabou a carreira, vamos trabalhar e acabou a brincadeira, a gente começou a fazer os carros da Stock Car também, e no cartório da Grande Aviana eu conheci o Flávio de Andrade, que era da Sousa Cruz, da Hollywood, e que acabou me dando a chance de ter o patrocínio, eu fiz alguns testes lá fora, ganhei uma vaga lá para a Indy Light, fiquei 3 anos na Indy Light, sempre numa equipe não muito boa, porque as equipes boas na época eram da Malboro e do Ricote, que não podia ter cigarro, então nunca foi muito expressivo, e acabou, dei sorte de, estava tendo aquela rachadura na Indy na época, tinha a kart e a IRL, e a boa era a kart, que era onde estava o tônio, correu o Emerson, e eu acabei sobrando só para ir para a IRL, só que num ano, depois de um ano, todo mundo foi para a IRL, né, então a galera se foi, pensa que foi, então sem querer eu acabei indo para o lado certo, fiquei lá por 6 anos, 6 temporadas, 6 provas de Indianápolis, entre, tive um ano, eu diria que os meus dois primeiros anos foram legais, eu cheguei no segundo ano, eu cheguei em quarto campeonato, aí no terceiro ano eu dei uma porrada, e quebrei bacia, fêmur, me destruí tudo aí, aí deu uma desandada, patrocínio de cigarro parou, aí eu comecei a cair em equipe pequenas, voltei para o Brasil, com raiva de carro de corrida, quem nunca, né? E aí, acabei entrando na truck, eu não podia correr na Stock Car, porque a minha família fabricava os carros, né, então não tinha condição de entrar na Stock Car, senão eu sempre brinco, se eu ganhasse, eu era ruim, era porque estava roubando, né, se eu perdesse, é porque mesmo roubando, eu era tão ruim que eu não ganhei, então eu falei, não, vamos procurar um bicho aí que a minha família não esteja envolvida, e acabei nos caminhões e estou até hoje, já faz um bom tempo, parabéns. E aí, logo que você voltou para o Brasil e começou a correr nos caminhões, foi quando você também iniciou a parte de comentarista, só que na época na Fórmula Indy, certo? Exatamente, fiquei na Band, acho que por volta de uns 10 anos, na Fazenda Indy, que para mim era muito fácil, porque eu tinha vivido aquilo lá, né, o Teo José sempre me puxou para isso aí, trabalhei muito com o Luciano Duvalli, e daí depois, por uma coincidência, eu comecei a trabalhar em paralelo como comissário da Fórmula 1, que é o ser o juiz, né, o juiz da Fórmula 1 nos GPs do Brasil, o Charlie White na época me chamou para ser comissário internacional, aí eu fiquei dois anos fortes, assim, viajando, fazendo muito, corrente de Fórmula 1, Fórmula 2, GP2 na época, GP3, Forte do Brasil também, você fazia outros grandes coisas. Por dois anos, é, então eu virei comissário internacional, só que assim, é uma bucha, né, porque comissário é... E aí foi por isso que do nada o Globo me ligou na época, perguntando se eu poderia ser comentarista de Fórmula 1, eu falei, caramba, mas de onde que apareceu isso, né, daí foi todo um trabalho que eu fui fazer com o intuito nada a ver, acabou me dando essa possibilidade de... Caramba! De ser comentarista da Fórmula 1. Então, esse período que você passou sendo comissário, vamos dizer, é comissário mesmo o termo, é comissário da Fórmula 1, também te deu uma bagagem técnica específica de Fórmula 1. Exatamente. É, você começa, né, o pessoal que não entende... Porque você era comissário desportivo, né? É, é desportivo, então o pessoal entender, você tem o diretor de provas, que é o que manda na corrida, que é o que fala, né, que dá a bandeira, a largada, tudo. Quando tem alguma, quando tem que se avaliar alguma coisa, ele não pode perder tempo, ele precisa ficar de olho na corrida. Então ele passa para a sala dos comissários, os comissários normalmente são de 3 a 4, depende dos anos, né, isso mudou um pouco, e daí nessa sala é decidido o mais rápido possível, se tem penalização, se não tem, se é quem foi ocupado, então é só bucha. Então tem corrida que não acontece nada, mas tem corrida que vem bucha que não acaba mais. E é um trabalho complicado, porque você tem um regulamento a seguir, e só que ao mesmo tempo... Não pode ser sua opinião, né? É um regulamento, né? Exatamente. É tudo em cima de um regulamento. É, então tem coisas que às vezes... Ah, por que o Sainz lá, o carro dele em Las Vegas, o Boeiro pegou e... Pô, não era culpa dele, mas foi... Meu, tá escrito, não tem como fugir, né? Tem algumas coisas que não tem como fugir. Mas foi um aprendizado muito bacana, assim. Eu ganhei bastante experiência, não só de Fórmula 1, mas para entender o automobilismo de uma forma diferente. Teve alguma bucha pesada, aí você falou, nossa senhora, cara. Algumas. Tem alguma que é a primeira que vem na sua cabeça, você falou, caramba, cara. Então, a gente até assina um termo lá que fica guardado e que eu não posso falar as coisas internas. Mas assim, às vezes o que acontece é de... Primeiro de às vezes você errar mesmo, você vê, revê, revê no sangue, depois você vai para casa e fala, cara... Aí liga para o comissário, será que a gente viajou? Será que eu acho que dava para ter? Porque quando é preto no branco é fácil, o problema é quando... Não é, não é. É para você julgar, daí você pega um ângulo, pega outro, vê não sei o quê, e você precisa estar sempre muito tranquilo, porque às vezes você fala, pá, aquele cara sempre bate. Então, qualquer coisa que ele faz, você já meio que se induz a querer punir o cara. Sim. Mas não pode. Você não pode ter um viés, né? Não, exatamente. Então, e fora que você tem uma Ferrari, imagina uma pressão de uma Ferrari, pressão do... É. O cara sobe lá batendo, batendo na mesa, né? É, né? Então, é uma pressão. A Fórmula 1 é uma pressão muito grande. As outras categorias é diferente, porque você está com a molecada puxando, mas foi muito legal, um jeito no cartódromo. Acho que você se sente quase um mentor quando você está mais com a molecada. Tem muita coisa que você pode ensinar, né? Exato. Tem a questão, você vê a molecada evoluindo. Na Fórmula 1 é brincadeira de gente grande, né? Qual que é o critério quando alguns incidentes postam lá que ele vai ser revisto depois da corrida? Então, pós-corrida é quando não tem o porquê investigar durante. Então, vamos supor, dois caras bateram fortes, dois saíram da corrida. Sim. Não tem porquê o comissário ficar perdendo tempo com aquele assunto. Não vai mudar o resultado da prova, né? Então, se não vai mudar nada, esquece, joga para frente, vamos prestar atenção na corrida, entendeu? Então, é por isso. E daí, depois, você chama os pilotos para conversar. Então, é até melhor assim para você evitar de tomar... Como os dois estão fora, então, chama eles aqui, vamos conversar com eles, vamos ver a real. Escuta a versão de cada um. Então, e nesses anos já mudou a estratégia. Tinha anos que chamava um de cada vez, os dois juntos, aí sabe, nessa briga. Às vezes você usa uma estratégia, vamos chamar primeiro esse, por causa desse motivo, vamos ver o que o outro fala e depois volta o outro. É engraçado, parece ter toda uma estratégia para você puxar. Parece uma investigação criminal. É uma investigação mesmo. Acho que é mais parecido com uma escola que chama os dois na diretoria. Só você foi preso, né? Não se esconde.